Forte esquema entre Faustão e plateia na Globo é revelado e apresentador é exposto. 90 reais apenas esquema mantido na plateia de Faustão na Globo é revelado em rede nacional. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Quem sintoniza os principais programas da TV todos os dias mal pode imaginar que Faustão da Globo e tantos outros apresentadores utilizam de uma técnica bastante peculiar e curiosa nos programas exibidos na TV aberta atualmente. A seleção a dedo de quem senta nas primeiras fileiras da plateia de um programa. Isso mesmo, o TV Foco apurou por meio de uma fonte que trabalha em alguns programas de TV para entender como funciona o esquema que coloca nas primeiras fileiras das plateias, as pessoas que são mais bonitas. Quem assiste ao Domingão, por exemplo, pode notar que ao fundo, bem atrás dos jurados da dança dos famosos, que está em exibição atualmente, ficam mulheres e homens considerados boa pinta. No caso deles, os mais fortes e com corpos sarados, ganham destaque. Do lado delas, moças magras e com sorrisos chamativos também ficam posicionadas bem atrás das estrelas globais que participam do programa de Faustão. O TV Foco apurou que esse tipo de seleção de pessoas mais bonitas sempre aconteceu na TV. Do Super Pulp, A Hora do Faro, passando por Eliane e Faustão, todos sem exceção utilizam de tal manobra. Funciona assim, uma agência leva esses meninos e meninas mais bonitos. Eles se posicionam nas primeiras fileiras e ganham 90 reais para colocar o rosto em evidência na tela. Não são modelos necessariamente, são pessoas bonitas e espiantes ao mundo da moda. O fato é que esse valor pago de cachê pode variar de acordo com cada emissora e programa. Vale dizer que Faustão faz questão de destacar que a plateia dele é uma das mais bem tratadas da TV brasileira atualmente. Além de irem a uma churrascaria antes do programa começar, eles concorrem a prêmios e o próprio apresentador já teve que bater o pé no passado e exigir que sua plateia fosse mantida na Globo. Aqui em meio a uma crise há 3 anos, o canal chegou a cogitar e cortar a plateia do programa. Mas Faustão teria dito que ele bancaria as despesas das pessoas. Fazendo assim com que a emissora não conseguisse promover o tal corte. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.